Chegou a nossa vez, escute o coração, agora é 65, todos pelo Maranhão Olá, é um prazer falar com todos vocês, vocês estão acompanhando a nossa luta. Nós estamos nessa caminhada visando a vitória na eleição para o governo do Estado, que é o nosso objetivo nesse momento, como caminho para essa transformação. Nós precisamos que essa caminhada seja acompanhada por todos vocês. Peço a ajuda de vocês para que Flávio Dino possa ter a honra, a oportunidade de governar o Maranhão com decência e com honestidade, com mãos limpas, com ficha limpa e com uma história de vida, uma história de lutas. Para isso, é preciso que outros companheiros e companheiras que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, estejam junto comigo. Um desses companheiros que eu gostaria de destacar muito especialmente, que conheço há muitos e muitos anos, é exatamente o Júlio Guterres, que é candidato a deputado estadual. Um sindicalista testado, provado e aprovado em muitas lutas em defesa dos trabalhadores de várias categorias profissionais. Por isso mesmo, com essa experiência de um lutador social, de um militante das boas causas do povo do Maranhão, encontra-se habilitado, qualificado a ser representante da maioria do povo na Assembleia Legislativa. Eu conheço, confio e peço a você que ajude Júlio Guterres a chegar à Assembleia Legislativa. Será um grande parlamentar, um parlamentar sintonizado com esse momento diferente da política maranhense, com essa virada de parte e sintonizado com os interesses da classe trabalhadora. Nós precisamos de um deputado assim na Assembleia. É importante para todos nós. Conto com você e com a sua família. Júlio Guterres, candidato a deputado estadual. Flávio Dino, candidato a governador. Muito obrigado, um grande abraço. Vamos à vitória com fé e esperança. Deputado estadual é 65, 1, 2, 3.